E olha essa marca do T5, um dos portais de notícias mais acessados do nosso estado. Olha o que traz a informação aí, ó. Auxílio emergencial, saques e transferências são liberadas nessa quinta-feira, né? Os saques e as transferências, novas parcelas de auxílio emergencial, estão sendo liberados nessa quinta-feira para 4 milhões de beneficiários. Se você quiser mais informações, você vai aí, ó, no T5, vai no QR Code aqui, ó, dessa tela que está aparecendo agora para você. Pode colocar a câmera do seu celular, que já abre direto nessa informação. Eu sei que muita gente está ansioso, porque precisa do auxílio emergencial. Para quê? Claro que para sobreviver, né? Muita gente depende desse valorzinho que tem todo mês. Deixa eu vir para cá? Tem mais interação de WhatsApp para a gente chamar? Se tiver, manda para a gente.